Olá pessoal, Maratona Charlie Wilcox no Drum School Brasil. Inscreva-se no canal, assista os nossos vídeos até o final, porque tem muito conteúdo. Gretchen Catalina, vamos fazer o que? Solo 11 hoje, acompanhe no YouTube. Valeu pessoal, um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tô usando uma caixa Gretchen Catalina, uma Gretchen Catalina, de madeira, 5,5, muito boa caixa. Vou voltar a falar que eu falei no vídeo passado que estava usando uma caixa do Tibério. Uma caixa boa vai ajudar, não vai tocar para você, mas vai ajudar você a executar o solo com maior clareza. Então, Drum School Brasil, aguardo vocês até o final desse vídeo, é curto, é curto e grosso, é rapidinho. Então, fique comigo até o final, que vocês vão ganhar um prêmio no final do ano. Tem que ficar comigo todos os solos até o final do ano, surpresa da Drum School Brasil. Inscreva-se, toque o sininho e compartilhe, tá? Contamos com você nessa empreitada. Estamos aqui agora no solo 11. Por que eu fiz solo 1, 2, 3 e 4 e pulei para o 11? Porque é daí até o 10. O que eu ensinei lá, vocês conseguem fazer tudo que tem até o 10. Eu pulei para o solo número 11, porque além de ter novidades aqui, tem um paradido ouvido, tal, 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 ele muda de compasso, tá? Então, aqui está em 6 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Mas a gente continua pensando na marcialidade da coisa. Marcialidade, ou seja, o 6 por 8 é um compasso composto do 2 por 4. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Então, eu continuo pensando. 1, 2, ó. Eu continuo pensando em 2, pois não posso perder a marcialidade. Ele está em 6 por 8. Eu vou contar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu estou pensando ainda, ó. O cara está marchando. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, f4, 5, 6, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, dá um pouquinho mais de gás. Opa, chegamos. Vamos conferir o que tem de novidade nesse solo. Então para vocês, rulo de 5 não é mais novidade, tanto up ou downstroke, rulo de 7, rulo de 9, rulo de 15, tudo que tem aqui, o drag, o flan e as manulações e os paradigmas, os drag paradigmas ou os flanos paradigmas. Então tudo nós já fizemos até o 10, no solo 1, 2, 3 e 4, tem todos os elementos que a drum school passou para vocês e dá para vocês caminhar até o 10. O que temos no solo 11 de diferente? Então a ideia é ter sinada, apesar de, eu estou pensando em 2, isso está na cabeça, a tropa está marchando aqui, mas a musicalidade está em 3 notas, pum, 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 mas eu estou tocando. Então, o lance de interpretação, uma dica para vocês, isso é coisa do Nelsinho, Nelsinho vai dar umas dicas, né? Dicas do Nelsinho, vamos fazer um drum school, dicas do Nelsinho, se vocês concordarem. E é legal, essas coisas de dicas, é assim, é geralmente uma dica que a gente ganhou de alguém e está passando para vocês. Pense em tercinas, tercinas são as figuras ímpares, irregulares, né? Tem as pares, que são as cocheias, exemplo. E esses sons, conhecidos por 8, o subliminar dela, são as figuras ímpares. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 a fazer os play que agora, né? Segura o Nelsinho Gomes Vandeleiro Santos, hein? Ladeira baixa, Fenemê, Fenemê das antigas, mas o Fenemê, Fenemê, pra quem conhece, Scania Varbs sem freio, tá? Nós estamos, as duas, Scania Varbs sem freio agora, hein? Então, tem isso na cabeça, o que nós temos de novidade? Flam, já tá aqui, eu vou te dar uma ideia da interpretação do rudo de cinco tercinado, então nós estamos acostumados, quando tá no solo até o dez, tá assim, ó, ou dá um stroke, pense nisso aqui, pessoal, dá pra usar um, intervir com a batera, bem legal. Aqui, diferente, um pouquinho diferente, porque nós estamos fazendo um... Um, dois, um, três, ó, um, dois, brrr, bá, ó... E slow. Um, dois, três, bá, ó... E slow. Um, dois, três, bá, ó... E slow. Um, dois, três, bá, ó... Ela vai entrar sempre na terceira nota. Um, dois, três, roubar. Flã, tecidado, não tem mais nada. Ah, tem o paradido ou dido. Que nada mais é do que. Direita, esquerda, direita, direita. Desculpa. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Só que também pensando o que? Terce nada. Na batera. Segura a onda aí. Acabou. Ah, no finalzinho tem uma intervenção que é um rudo de cinco com o Flã. Pensado o quê? Em cima de três notas também. Tem que ter uma respiração legal. Vou fazer para a última vez. Um, dois, slow. Na sequência toda. E que ter uma vez que ele fez uma letra de cinco com o Flã. E aí, meu irmão é o primeiro. E aí, meu irmão é o Léo. E aí, meu irmão é uma turma. sete, oito minutinhos nessa pegada. Mudamos de compasso, então temos mais algumas coisas. Próximo vídeo nós vamos continuar em seis por oito, aqui é uma sessão, mais ou menos, que eu já falo já para vocês. Quanto solo nós vamos desclenchar de seis por oito aqui? Um, dois, quatro, seis, oito. A próxima sessão aqui são dez, doze solos de seis por oito. Ele sempre vai estar fazendo dois por quatro, depois seis por oito. Dois por quatro, seis por oito. Então, no dois por quatro, do um ao dez, nós já temos elementos. Eu estou dando um elemento para vocês que estão acontecendo. O mais importante no seis por oito é vocês não perderem. Então, abraço a todos. Obrigado por terem chegado, chego até aqui no final do vídeo. Acompanhe nossos vídeos até o final, que no final do ontem vocês vão ganhar um presente. Surpresa do Dune School Brasil. E vamos lá. Um abraço a todos e nos acompanhe. Muito obrigado. Um abraço a todos e nos acompanhe. 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 A CIDADE NO BRASIL